Se tem luar no céu, retira o veu e faz chover sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz, cela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o teu véu sobre nós A lua bonita no céu, molhe o nosso amor Toda vez que o amor disser vem comigo, faz sem medo de se arrepender Você deve acreditar no que é lindo, pó de fundo, isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz, cela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o teu véu sobre nós A lua bonita no céu, molhe o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz, cela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o teu véu sobre nós A lua bonita no céu, molhe o nosso amor